Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom, é claro que eu vou falar sobre a próxima temporada Sexta-feira ela vai estar chegando, 3 horas da manhã no horário de Brasília 7 horas da manhã, horário de desbunho em Portugal, vai ser a atualização, beleza? E sempre lembrando, compre o passe apoiando algum criador Se você quiser apoiar aqui o canal, código Vagabeto, de verdade mesmo rapaziada Ia dar uma força gigantesca aqui pro canal e agradecer de coração Mas enfim, já estou mostrando na tela mais um teaser anunciado pela Epic Games Esse aqui foi anunciado hoje E de novo segue aquele padrão, mostrando em cima um outro personagem do passe de batalha Embaixo uma parte de um futuro local do mapa Inclusive a galera está comentando que isso pode ter relação com os próprios locais desses personagens Ou seja, essa skin que aparece nesse teaser, o personagem, o chefe em questão, enfim Vai estar localizado exatamente nesse futuro local do mapa de baixo Que inclusive a gente pode ver que é aquele navio com formato de tubarão Que eu tinha comentado aqui com vocês, chamado Shark Bait Que já foi vazado, tá? Esse navio está vindo junto com a tempestade de areia E vai ser um futuro local do mapa, obviamente E o pessoal é muito bom com relação a visualizar montanhas Porque a galera já viu que esse local vai ficar exatamente onde está o casarão errante Eu nem sabia que esse era o nome, tá ligado? Mas enfim, então pelo jeito esse local vai sair do mapa para a chegada desse navio aí do tubarão Lembrando que é um navio muito grande, como dá para ver na tela É maior do que o iate, beleza? E o formato desse navio de tubarão é muito parecido com o local tubarão Que estava no mapa lá no capítulo 2, como dá para ver na tela É muito idêntico, tá ligado? Tudo bem que é um tubarão, pode ser apenas coincidência Afinal é o mesmo animal ali representado Mas eu acho que tem uma certa referência Porque a posição é muito idêntica ali da boca, tá ligado? Talvez a Epic Games reciclou aí algumas coisas do local para colocar nesse navio Mas enfim, é só uma curiosidade para comentar com vocês Inclusive agora falando da skin do passe que aparece nessa imagem O que vocês acharam dela? A gente não pode ver com clareza 100% ainda Assim como nenhuma outra que apareceu nos teasers Mas a galera não está se empolgando com o passe Já foram 3 teasers mostrando skins E a galera ainda não está gostando do que está vendo Eu até concordo com o pessoal Até o momento as skins que apareceram não me empolgaram tanto, para ser sincero Essa aqui parece ser bem diferenciada E eu acho que esse vai ser um personagem importante Dá para ver o formato dele que é um vilão, tá ligado? Não tem como ser vilão tendo esse formato, esse negócio rodeando o personagem Enfim, vamos ter que esperar para ver logicamente Mas uma coisa muito importante é que ontem à noite A Epic Games divulgou mais um teaser Foi um pequeno vídeo, só na verdade, de 2 segundos Para mostrar o novo personagem Armadura Potente T60 Que é o personagem de Fallout chegando no jogo Que é a grande parceria da próxima temporada Agora sim, a gente pode ver esse personagem já com 100% de clareza Mas olha só, o que muita gente tinha comentado Que não ia ser um personagem tão legal e tudo mais Dá para ver que ele vai ter vários estilos Nesse vídeo a gente pode ver muitos estilos interessantes Inclusive um que lembra bastante o Cavaleiro Negro Esse segundo ali, eu acho que é inspirado sim no Cavaleiro Negro, tá ligado? Então essa skin pelo jeito vai ser bem customizável na questão de estilos para desbloquear E ainda falando sobre esse pequeno vídeo A gente pode ver que eles estão segurando armas Novas armas que vão chegar aí na próxima temporada Uma nova espingarda, novo lança-chamas, arma de arpão, minigun e rifle de assalto a laser Ou seja, muitas armas diferenciadas chegando, né rapaziada? E logo no início do vídeo a gente pode ver aquela skin, né? Do bombinha lá carregando aí o rifle de assalto de combate Ou seja, essa arma pode estar voltando na próxima temporada com modificações também Mas o que empolga, claro, né? São essas novas armas chegando Mudança de loot pool eu acho que interfere bastante, né? Em questão da gente gostar ou não de uma futura temporada Não é só a skin do passe, não é só o mapa, né? A loot pool também é muito importante E já aproveitando aqui o assunto do mapa Mais um detalhe que a gente pode ver Que o pessoal notou É a diferença, né? Do local que vai ser o penhasco praiano A gente pode ver que aquela casa amarela Ela vai estar muito mais baixinha pra gente, vou dizer assim Por quê? Por conta da areia, logicamente, né? Tempestade de areia vai cobrir todo o mapa Porque é uma tempestade gigante E a gente pode ver que é tanta areia Que subiu bastante a altura do chão Porque aquela casa amarela A gente fica aí embaixo, ali Na parte de muro Do muro de pedra E agora, na próxima temporada Como dá pra ver Vai ficar muito mais acima Vai ser uma baita altura aí de areia Chegando no mapa Por conta dessa tempestade Só pra você ter uma noção Que de fato É uma tempestade gigantesca Então realmente Tá mais se alinhando com a teoria Que muitos de vocês comentaram Que vai ser muito parecido Lá com a temporada 3 Do capítulo 2 Quando chegou toda a água no mapa E depois ela foi saindo Eu acho que a mesma coisa vai acontecer A tempestade de areia vai cobrir todo o mapa E ao longo da próxima temporada A areia pode ir sumindo Nem o mapa Vai voltando ao normal Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Trouxe mais informações Sobre a próxima temporada Todo dia Vai ter alguma coisa nova Pra comentar com vocês Como é que tá a sua expectativa Ela aumentou Ou diminuiu Por conta dessas informações Das últimas horas Pra mim aumentou Tá ligado Não vou mentir Eu gostei do que foi vazado Que foi divulgado também Nesse último dia aí Mas pode comentar Claro a sua opinião Sobre tudo isso também Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau